Continuando a Nostalgia Metal Warrior, vamos lá! Eu estou mostrando agora o chefão, o último chefão do jogo. Se você for ver, olha que facilidade. Ele só tem tamanho, porque para matar é uma das coisas mais fáceis que tem. É só você ficar pulando, ele já perdeu a bola de ferro. E o resto é só você ajustar a metranca para cima e sair atirando, ajustar o ângulo. E olha que facilidade. Olha, é só você ficar em cima, ajusta o ângulo. Você não precisa nem ficar se movendo. Olha, ele está morrendo com tanta facilidade. Aí você vai ajustando o ângulo para cima, mais para baixo, mais para cima. E você vai matando esses pequenos robôs. E vai atirando. E olha que eu estou usando um dos robôs que eu considero, um dos robôs mais fracos do jogo. O tiro dele é bem fraco, mas mesmo assim, está matando com muita facilidade. É só você ficar pulando e ajustar o tiro para cima e para baixo. Você vai tomando dano. E olha que eu não estou usando nem vida adicional, nem energia adicional. E olha que não tem nesse cenário. Então você vai fazendo isso. Você vai pulando e vai atirando. E vai ajustando o ângulo da arma. E vai fazendo isso até terminar. Olha que simples. É muito tosco isso aí. Olha que fácil. Aí vai chegar uma hora que ele vai parar de flutuar. Ele vai ficar pulando que nem uma barata tonta, né? Aí fica bem mais fácil ainda. Olha que facilidade. Olha que fácil. Já começou a pular. Aí você ajusta o ângulo para baixo e só fica atirando. Você não faz nada. Tudo bem que eu já estou quase morrendo também, né? Mas eu acho que ele consegue dar conta do recado. Já está pulando. Então é só você ficar pulando também e vai atirando. É muito fácil. Pronto, aí já derrotei ele. Aí você tem que disputar uma pequena corrida, né? Para ver quem é que alcança o robô para fugir da base assim quase a ponto de explodir, né? Ele vai estar jogando algumas armadilhas. Mas o lance é você pegar alguns atalhos e chegar mais rápido do que ele, né? Eita, peguei errado. Mas é isso. Aí tem um robô lá em cima. Você pega o robô para fugir da base, né? Quase para explodir. Olha, ele está subindo. Eu vou pegar um atalho aqui. Olha, ele já estava meio de tocaia, né? Eu vou pegar por outro. Olha lá, o robô me esperando e... Adios! Aí você pega e você foge. Aí deixa o palhaço aí morrer sozinho. O jogo é muito fácil. Em relação ao último chefão, né? E segue a historinha para vocês virem... Ahn... Olha o robô assim, tudo destruído. Aí terminando a historinha eu vou estar mostrando para vocês o modo versus, né? Que passei várias horas assim jogando com meus amigos. E uma vez que você termina o jogo ele abre uma outra opção, né? Para o modo versus. Que eu achei meio que inútil, mas eu também vou estar mostrando para vocês. Então vão assistindo aqui o finalzinho. Já já eu volto. Tchau! Tchau! Ok. Tchau... Tchau! Terminado o jogo, eu vou estar mostrando a parte Versus, que você pode jogar com duas pessoas. Segue a especificação de cada robô, o que cada um tem, mas para vocês derem uma olhada. O nitro, todas as opções, armas, escudo, tudo que ele tem. O drash. Esse é um dos robôs que eu também acho que eu gosto bastante, promedeus. Ele é muito forte, mas só que ele não consegue voar, então não tem tanta mobilidade. Esse é um dos robôs que eu também não gosto muito, esse é o balístico. Spyder também eu acho inútil, outro robô inútil, que eu também não vi muito no jogo. É, esse é mais ou menos, o tiro dele é muito fraco, mas foi com ele que tive que matar o último chefão, né? Porque não dava para chegar com o nitro até o último estágio. Mas eu vou escolher o nitro para jogar esse modo Versus, só para testar. Aí você escolhe o segundo robô, né? O segundo player. Vou pegar o promedeus. E é basicamente isso, a tela de cima é um oponente, é de baixo ou outro, e vocês vão ter que ficar se matando, né? O promedeus, ele tem essas bombinhas, tem o escudo, tem o tiro, né? Que você pode concentrar ou simplesmente espalhar ele, controlar a parte de detonação. E tem o fogo dele, né? Que é um dos tiros, né? Uma das armas mais fortes, o fogo dele simplesmente que destrói, né? Aí eu com o nitro. É, bem simples, olha como o fogo destrói, né? O fogo dele também já mudou a coloração, né? Aí vocês vão se matando, cada um fica num ponto estratégico, pega as armas, pega a vida e vai lutando. É, bem simples, vale a pena você jogar com os animos. Eu vou fazer alguns pequenos testes, mas é isso. Que estranho, mesmo com o escudo eu tô tomando dano. Tava tomando dano, né? Ó, ele toma dano. Então esse escudo também não é muito perfeito. Agora com o outro tiro melhorado. Aí você vai lutando, você vai soltando as granadas, as bombinhas. Nossa, que isso? Ah! As bombinhas. Primeira vez que eu vejo. Aí você ganha, você continua com a batalha, você muda de cenário. É, bem simples. Aí tem outra opção, né? Que é aquele modo de interrogação. Que só aparece depois que você terminar o jogo. Mas é o modo versus. Mas isso aqui... Com... Com... Personagens, os robôs, assim... Trocado. Né? É... Achei bem... Bem tosco. Parece bem... Parte de pinball. É, parece um pinball, né? Na verdade. Mas tem que eles mudaram a cara, né? Dos robôs. Colocaram esses bonecos aí. Então eu achei bem... Bem útil. Não sei pra que eles fizeram isso. Olha, um deles parece que é o Nitro. O outro é o... Aquele de bola. Esqueci o nome dele. Olha, ele tá tirando dano. Aí você vai, assim, enfrentando um com o outro. Mas achei bem inútil isso aí. É, ele tira pouco de dano, né? Então eu achei que ia tirar bastante. Mas não morre, desgraçado. Nossa, eu tô... Permetendo o pau aqui e não tá morrendo. Cadillard. É, já tá, já tá morrendo. Aí você vai tirando, você mata e acabou. É bem, bem, bem tosco. Mas segue aqui a avaliação. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Falou!